E aí, beleza? Eu vou iniciar um novo desenho, que será a partir dessa referência aqui desse leão, que é uma aula que eu vou gravar para o curso de animais, e eu vou tirar um pouco aqui dos traços desse desenho com decalque, trocando ideia com você, te explicando aonde que geralmente eu gosto de passar o boleador, é a minha forma de observar, de pensar, de enxergar a imagem, para conseguir extrair da melhor maneira possível os detalhes para passar para o papel. E eu vou estar testando esse papel aqui com vocês, que é o bloco da marca Legion, linha Stone Hand White, ele é 100% algodão, tem 250 graus por metro quadrado, e a folha dele é maior do que o tamanho A4, já até destaquei uma folha aqui para começar a tirar os traços desse desenho, já cortei também no formato A4 certinho, porque como eu já expliquei, esse papel aqui é maior do que o A4. Agora em relação ao decalque, padrão básico, é bem simples, bem fácil, mas basicamente utilizo essa folha aqui que é grafitada, com um lápis de grafite 4 ou 6B ou pó de grafite, uma folha sulfite, vou explicar rapidamente aqui para você. E aí eu pego a folha para onde eu vou transferir meu esboço, coloco aqui alinhado, venho com dois pedaços de fita crepe para pregar em uma ponta e em outra. Aqui é uma introdução básica para quem, às vezes, pode ser que nunca tenha visto como fazer decalque. Eu prendi a minha foto impressa à minha folha onde eu vou fazer o desenho, e vai ficar dessa forma, dessa maneira, a folha fica livre, assim como a foto, para poder movimentar. Eu vou pegar a folha grafitada, essa folha sulfite à parte, colocar no meio, entre a folha em branco, para onde eu vou transferir o desenho, vou colocar com a parte grafitada, virada, voltada para a parte, no caso para a folha em branco, está vendo? Desse jeito aqui, sempre no meio, com a parte grafitada, voltada para baixo. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. E agora vamos para a parte onde eu vou tirar os traços aqui, transferindo essa fotografia, as linhas dessa imagem, o esboço, para a minha folha em branco. Basicamente, o que eu faço? Como eu sou adestro, eu gosto de puxar os traços da minha esquerda para a direita. Ou seja, eu vou iniciar pelo olho, essas partes ficarem de cima, até chegar no finalzinho aqui embaixo. Outra coisa, por que eu não prendo a folha? Eu quero estar sempre podendo pegar a foto impressa, junto com a folha de decalque, para levantar e ver como está ficando embaixo, para poder alinhar certinho, né? Para não fugir da proporção. Evitar também ficar enrugando, esticando, puxando para o lado, para o outro. Mantenha sempre ela plana, alinhada ao seu papel, para evitar depois perder alguma coisa no esboço. Não pode ser que fique torto lá e te atrapalhe no final, tá bom? Tem muita informação na foto, só que eu tento encarar isso aqui em forma de manchas, tá? Em relação aos tons escuros e tons claros. E é claro, tem pelos também, que logicamente depois, quando eu for trabalhar a parte do boleador, de observação, de percepção, na hora de construir os detalhes, aí eu vou me atentar mais a isso. Vamos lá então, ó, essa folha de decalque não tiver com cinza bem escuro, não tanto também, tá? Preenche bem de grafite, tira o excesso com papel higiênico, passa um pincel para fixar um pouco mais, passa um pouco mais de papel higiênico para tirar o excesso e confere se ela está legal. Outra coisa também é você fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó. A minha folha já não está tão boa assim, porque eu não consigo marcar tão bem aqui embaixo, ó. Esse tipo de desenho é legal você marcar bastante, não em exagero, mas também ficar tão claro quanto eu deixei aqui, pode perder nos detalhes ao longo do desenho, de acordo com que você for sombreando. Então é importante eu ressaltar que essa folha grafitada, ela tem que estar com o grafite presente, não tão exagerado, para que você consiga transferir a foto para a folha em branco. Só através mesmo desse esquema aqui, ó, de passar por cima da foto, tirando os detalhes, automaticamente o grafite daqui vai transferir para cá. Ou seja, você não precisa de um lápis escuro, porque o que você vai passar por cima da foto pouco influencia, pouco interfere. O que vai contar no final é a folha grafitada, o tanto de grafite que vai ter ela aqui para você conseguir passar por papel. E outra coisa, evita apertar, tá? Não aperta muito o lápis, não, porque você pode marcar embaixo como se fosse um boleador. Bom, eu dei escurecido na folha, como vocês podem ver, ó, muita coisa aqui também que eu faço é através de observação. Da imagem depois, tanto impressa quanto na tela do meu computador, pode ser pelo celular também, ó. Vamos ver como é que ficou, ó lá. Já está um pouco mais marcado, para perceber mais em vídeo aí, ó. Os detalhes vão ficar mais presentes na minha folha em branco. Aí fica o seu critério, eu fiz muito de leve mesmo. Nota que eu vou fazendo essas marcações aqui ao redor de onde está a branca, ó. Pegando as partes escuras, as manchinhas escuras. Aqui são regiões não tão complicadas assim de sombrear. O mais difícil mesmo, a complexidade maior está nas partes da juba do leão. Essa marcação aqui que eu gosto, eu gosto muito mais escuro que isso não. É como se fosse uma pequena estratégia para aplicar os traços aqui, de forma que eu depois consiga entender o que eu captei da referência para sombrear. E não me perder ao longo do desenho, não me confundir. Eu vou me baseando, vou interpretando a imagem. Não precisa ficar 100% idêntico, tipo ao pé da letra. Muita coisa aqui na imagem impressa, se eu comparar, por exemplo, com a imagem digital. A imagem visualizada na tela de um celular ou computador. Porque a imagem impressa em papel sulfite, ela perde muita qualidade. Perde também luz e sombra, questão de contraste, né? Mas para tirar os traços, seja com meios de luz ou decalque, essa imagem está aceitável. Muitas coisinhas assim mais mínimas, esses detalhes mais minuciosos, esses tracinhos fininhos, estreitos, são feitos com boleador e caneta borracha. Então, eu não estou me preocupando agora em fazer isso, até porque se eu colocar muita informação no meu desenho, eu particularmente, eu meio que me confundo ali, me perco. Eu não gosto, eu gosto apenas de detalhar locais, né? De nuances de luz e sombra. Que são como se fossem essas repartições, essas lacunas, onde eu tenho, por exemplo, uma mancha escura, e aqui eu tenho mancha clara, eu vou marcando o entorno dela, o contorno dessa mancha. Mais ou menos parecido com o que está na foto. Na hora de sombrear isso aqui, eu vou tentando melhorar, aperfeiçoar, e daí por diante. Ó, deixa eu mostrar aqui o que eu já marquei aqui, ó. Depois eu pego esses detalhes aqui e comparo com a foto para aplicar o sombramento. É um decalque que eu vou levar, no mínimo aqui, uma hora e meia, duas horas, ou até mais do que isso. Isso porque eu não estou nem contando a parte do boleador, né? Bom, olha como é que ficaram os traços após eu ter finalizado aqui o esboço com decalque. Está vendo as marcações que eu fiz? A gente dá para ver os detalhes direitinho. Agora aqui é o seguinte, ó. Eu imprimi outra imagem, geralmente eu não faço isso não, mas como é um desenho muito detalhado, e aquela outra foto que eu havia impresso ficou um pouco marcada, eu imprimi outra imagem, só que essa aqui está com melhor qualidade ainda. Eu imprimi na máxima qualidade da minha impressora, ficou mais nítido também os detalhes. Aí é aqui que eu consigo ver quanto detalhe de pelo que tem, quanto informação que tem. Então eu vou ter que passar bastante o boleador aqui, para que quando eu começar a sombrear, essas marcações que eu fiz com o boleador comecem a surgir, comecem a aparecer. Mas eu vou mostrar para você como passar o boleador agora em alguns locais, e explicar brevemente como é que eu faço. Eu vou alinhar novamente a minha imagem impressa, a minha referência é a minha folha branca, vou colocar uma fita crepe aqui em cima, aqui e aqui. Só que agora eu não vou utilizar mais a folha de decalque. O que eu vou fazer? Você pode fazer isso à mão livre, observando a foto e passar o boleador, ou pode fazer como eu vou estar explicando aqui, colocando a foto impressa por cima, depois vir com o boleador e marcando por cima da imagem, transferindo essa cavidade, esse aprofundamento que você fizer com o boleador, por cima da foto, para a folha de baixo, onde está o seu desenho. Vou estar sempre tomando cuidado para não aplicar muito detalhe também, assim, aleatoriamente falando, fugindo do contexto, mas também não aplicar coisa de menos, né? Senão fica estranho, não fica parecido com a imagem. Vamos começar pelo bigode dele, que é uma parte mais evidente dos pelos, olha lá. Então eu vou pegar bem em cima do pelo e vou fazer assim, olha. Uma vez só. Vem com o boleador, estica um pouco o papel, olha lá, passa. Eu forço um pouco para, de fato, pegar melhor, tá? Aqui, para mim, eu consigo ver que pegou. Em vídeo, não sei se dá para perceber, mas estão aqui os detalhes, olha, feitos com boleadora. Dá para perceber, está vendo? Isso aqui já ajuda bastante, porque eu consigo ter uma noção desses pelos mais definidos do leão, olha. Uma folha para conseguir fazer com mais precisão. Lembrando que não é tudo que eu marco com o boleador, não, tá? Só alguns locais que, de fato, eu percebo que tem mais definição, olha lá. Que, às vezes, com uma borracha somente, eu não vou conseguir alcançar. Esse aqui é bem fininho, olha. Então eu vou pegar o boleador mais em pé. Vou colocar a contraluz aqui para vê-la. Então, assim, quando eu quero um traço mais fino, eu pego o boleador mais em pé. Quando eu quero um traço, por exemplo, igual ali, que tinha alguns traços que não eram tão fininhos assim, eu pego ele mais inclinado, na diagonal. Isso também dá diferença, tá? E se você tiver um boleador mais fino, melhor ainda. Esse aqui é o número 103, estilo stack. Se você, porventura, tiver o 101, ele já vai te atender. Ou até um mais fino que esse. Agora eu vou destacar a foto. Os pelos mais definidos, mais brancos, já estão marcados. E vou começar a marcar, desde lá de cima, os pelos de modo geral, né? Que aí, na minha opinião, não tem por que você fazer o que eu estava fazendo aqui, não. Porque são pelos que eles têm seu contraste de definição, mas não são tão nítidos assim. Não são tão discrepantes ou exagerados. Pelas vão me baseando aqui no esboço que eu fiz, para poder captar onde precisa aplicar alguns pelos, olha. E aqui, ó, bem aleatório mesmo, bem regular. Não precisa se preocupar em ficar tão perfeitinho, não. É uma parte bem demorada. Passar o boleador em tudo que eu fiz. Essa que é a realidade, tá? Pode eu mostrar de perto. Aqui a dica é, quando eu vou passar o boleador, eu me baseio muito no esboço que foi feito, de acordo com o direcionamento dos pelos, né? Da parte do traçado do lápis, contornos. E aí eu vou preenchendo com o boleador por dentro, entre os detalhes de lápis, as formas do esboço, entendeu? Por exemplo, ó, eu observo aqui, ó, uma mancha escura que está compatível com o que está lá fora. Ó, tá vendo lá? Um do lado e um do outro. Pode marcar com um lápis mais escuro, para não perder, mas eu já me acostumei. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que é aqui, aqui é aqui, aí aqui é a parte branca. E aí eu venho com o boleador, ó lá, meio baseado nisso que eu mencionei para vocês, que eu expliquei, eu venho passando o boleador, fazendo aquele aprofundamento, aquela cavidade, para quando eu passar o material, né, carvão ou grafite, o lápis de cor, essas marcações que eu fiz não desaparecem. Então, basicamente, é isso aqui que eu faço. Então tá, então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se quiser conhecer os meus cursos, deixe o meu no WhatsApp, a gente troca uma ideia, para eu explicar melhor como funcionam os cursos, beleza? Valeu, abração, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho